Será que pega? Será que já perdeu a água toda? Ajuda aí o gás, viu? Tá bom! Bem malta, primeiro desculpem lá se hivesse um bocado de vento é que hoje o tempo está maluco! Ó Gil, o tempo está... é tudo contra nosco! É bom! Não tem intercubar, acho que sim! Tem, tem, tem! É tudo contra nosco! Como dizem os olhos dos é que dizem que elas estão contra nosco, elas estão contra nosco, não é? É verdade! Malta, como havíamos combinado, aqui está o G40 com a sua fuga de água, está a pingar para o chão, tem o radiador lixado, a gente foi ao rosa desenrascar aqui só para fazer a gravação, ou seja, o radiador não há milagres, se ele está roto ele não se arranja sozinho! Mas, eu acho que temos aqui a hipótese de, temos aqui uma margem, vamos lá ver se ele não derrete, de filmar o carro, vocês sabem que eu gosto de filmar os carros, de vos mostrar os carros, tal e qual como a gente encontra! O que é bom falamos que é bom, o que está mal falamos que é mau! E segundo aqui o amigo Gil, isto é muita coisa má, não é Gil? Mais um! Vocês estão preparados para o nosso ilustre Gil, o nosso ilustre convidado! Eu hoje não vou cortar muito, hoje não vou cortar muito! Fazer a avaliação a esta peça de aerodinâmica de 1991! Vai! Estou mal! Estou mal! Estou mal! Vai vocês fiquem por aí que... Gil! Não sei, esteis malzinhos! Da! São carinho! Vai, fiquem por aí que a gente vai filmar o... Jecoleta! ... Si! ... Então, maltinho do laço, vamos lá então, conforme combinado ali fora, vamos tentar fazer aqui uma review antes que acabe a água do radiador. Este mija-se todo. Este mija-se todo. A gente agora pôs outra vez a nível, pá, peço desculpa, eu gosto de filmar as coisas como as compro, como eu tinha dito, e ele está assim, está a pingar, vamos pingar. Ele pinga ali um bocadinho, a gente teve a ver, ele até não perdeu assim muito. Parece que se mija muito, mas vamos... Foi para o Quinta, não? Foi para o Quinta. Parece que se mija muito, mas foi só um niquinho, aquele é que faz muito estrelay. Bem, então vamos lá aqui falar do Polo G40. Vocês já conhecem a história, sabem que eu achei, aliás, foi o Carlos que o achou, foi um G40 desenterrado lá de um bunker. Essa história vocês já sabem. Mais ou menos como ele está, o Rosa também já vos fez um... deu um lamerezinho, como é que ele está a nível de coisa. Agora vamos lá falar a minha opinião e a do Gil, não é? A nossa... Começo já com cenas. A nossa opinião, o que é que a gente acha do G40? Começamos porquê? Começamos... É um G40? É um G40. Isto é um G40. A pensar que era um GTI... Não, podemos começar porquê? Começamos pelo exterior. Para mim, o exterior, vamos lá. Aí é o exterior. A nível de exterior, então vamos lá. Então isto é o quê? É um Polo G40 ou um Polo GTI? Não sei, não diz nada, meu. Para mim é um Polo GTI. Por fora? Espera, e mal acabado. Isto deve ter faltado a fita. Só tem este bocadinho de fita vermelha, meu. Deve ter acabado a fita, de certeza. Olha para esta merda. Foda-se. Se o som de compras é merda, meu. Outra, pensas que eu não vi? O que é esta merda, meu? Fita isoladora. Para tirar os podres. Foda-se. Estás feito um Photoshop do caralho. Olha para isto. Só podres. Olha, esquece este aqui. Mais um bocadinho que é. Mais um bocadinho de fita preta aqui. Ao menos permitias vermelha. Disfarçava. Como na porta. Foda-se. Olha-me para isto, meu. Agora a sério. Olha-me. Já tiveste 20is. 106. Que merda é esta, meu? Isto é um quadrado com rodas. E o que? Está tudo, pessoal? Olha, inventei esta merda, moço. Esta fita cola preta. Olha para esta merda. Pau! A moça está a tapar estes filhas das putas destes vidões, moço. Fodi aqui o lavatório. Bomba. Aqui vai. Olha, um cano fodido. Está fodido? Aqui vai. Fita cola preta gigante. A moça, tu és estu alóio. Este, é aquele tipo de carro que na Vasco, quando ia ao cone, saía do cone até sacava a cavalo. Ficava de patas para o ar, por causa da frente quadrada. Saias do cone, é bimba. Parecia que tivavas a saca a cavalo de moto. Foda-se. O que é que tu tinhas em 92? Tinhas o XSI, era quadrado. Tinhas o AX GTI, também não era bem muito redondo. A única coisa que no 92 tinhas redondo, era o VTi. Era o 92, 95. Ah, e o Corsa? Prontos, o Corsa também era quadrado. Se eu faço assim, olha, vês? Olha, fui eu quem perrei. Aqui, olha, este carro tem um botão, carrega, capota. Se a gente os dois faz isto ao mesmo tempo, o carro capota. Pois, não vamos fugir da história. O carro estava para a época. Era um carro quadradinho. Na minha opinião, e agora, cada vez mais, que tu te aproximas de 0 às 2020, dão mais valor a estes carros. Os quadradinhos agora são... Tem aquela certa piada. Tem aquela certa piada. Pá, esteticamente, é um carro quadrado, é um carro característico. Os logotipos, G40 à frente, como eu não tenho. G40 atrás, como eu não tenho. As listas vermelhas, faltam-me tanto. As listas vermelhas, como eu também não tenho. Mas, mas pronto, pá, não é? E são coisas que a gente agora vai arranjando-lhe. Isto anda. O melhor disto é mesmo... Isto anda. E isso ninguém nos pode tirar. A gente se a gente... Já tem. O compressor tem. Olha lá para isto. É, ela é... Não posso precisar muito. O carro, não é? Vocês sabem que não está com a manutenção em dia. 100 quilos que pesa isto. Agora, pá, 300. Mas já que estás a falar do motor, posso eu dar a minha opinião sobre este motor? ou queres dar tudo por primeira tua? Posso dar eu, então. Motor, então vamos lá. Agora que vamos ver. Esta merda, meu, parece um ninho de ratos, meu. Cheio da pó, cheio da cão. Até se mexa tudo, olha para isto. Deve ter continência, mexe assim todo lá. Ainda não apertamos com ele. Vamos lá ver se isto não vai ser pior para o Pugetiz. Pá, depois. Pá, se tu tiras, isto é um carro com 60 cavalos. Isto é 1.300 podre, meu. Não, uma carreçaria de... Pronto, merda mesmo. Isto é uma merda, meu. Cheio de poderes e o carro... Olha, tem uma bateria nova, boa. É a única coisa bacana do carro é a bateria. E para não estarmos... Eu não quero falar daqui debaixo. Que este carro é daqueles que puxa de primeira para a segunda. Fica logo com a boca aberta. Com as longarinas de fora. Será que já foi? De quase certeza. Não há nenhum que tenha ido, de certeza. É mais um que já tem uma parte soldada. Fala-se, este carro é mesmo deficiente, meu. Olha, em falar em deficientes, vamos lá para o interior. Mas, oh Gil, oh Gil, espera aí. A gente, mais uma vez, temos que voltar à época. Tu estás a comparar este carro com o XSI? Por exemplo, a puxar. Estás a brincar comigo. Espera, espera. Então, mas é igual. Basta pôr... Se eles quisessem, tinha um compressor no GSI. Era mais forte. Sim, sim, sim. Ah, pode ser. Então, isto é um motor 70cv ou 60cv. Se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Sim, sim, sim. Nem travões puseram. Tu apanhas um XSI 1300. Ah, claro. Não se pode comprar. Apanhas um AXGTI. Claro. E com um jacarézinho assim. Não pode ser curvar que isto aqui ainda capote. Ah, sim. Apanhas assim um... Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ihhh, isto é logo que nervo, companheiro. Também com o XS13. Tem. O Gionis tem razão. Olha, ainda abre a longarina. Não, eu não quero puxar porque isto não tem a manutenção, mas os carros têm um nervo. Isto é ao contrário do Punto GT. Não, o Punto GT tinha aquela fuga. O Punto GT não puxava, mas tinha o circuito de refrigeração bacana. Isto puxa, mas não convém só ainda derrotemos a pedra. Então vamos lá para o interior. Agora é que vão entender porque é que eu estava a dizer que este carro era para deficientes. Para já, para abrir a porta, tens de ter a mão assim de lado e fazer assim. Segundo, estás aqui, queres apontar e ainda... Olha, se tiveres as unhas grandes riscas, eu fido o todo. Foda-se. Depois, vais na Vasco. Isto anda pouco, não é? Vais para meter quinta, quarta. Foda-se, agora espera aí. Até os pedais são para o lado. Estes pedais não são em frente, são para o lado. Foda-se. Agora estava a carreir. Estou a chaltar a embreagem. A embreagem é do lado do travão. Foda-se. Carregas. Olha aí. Desviai os pés. Pumba. Senão estás sempre a dar mocadas. Depois... Rádio não tem. A nível de aspecto está mais ou menos. Não tem nada partido. Tem a beida podres, mas não está nada partido por dentro. Segundo, isto... Estes bancos, meu, para coisas... Para tu fazeres isso... Para aprendeste, tens de fazer assim. Já está preso. Pronto. Agora fica longe. Foda-se. Mais... E mais... Este carro tem um extra espetacular. Que é vidros elétricos. Não é de tirar água do poço. Que é o normal. São todos. Mas este carro tem um cenário. Olha para isto. Só assim, olha. Aí. Oh. Que espetáculo. Agora vou baixar. É espetáculo, hein? Só que um joelho. Se vais fazer uma curva, estás a abrir o vidro. Isto dá para despedir em vez de ser deste lado. Em vez de estar a despedir. Passa um gajo daquele lado e diz. Adeus! É para Angelo. Pois é, mas tens de ver também. Voltamos à época. Adeus desse lado. Isto é que é um carro para andar com as gajas. Vamos sempre coladinhos. Mas pronto. Tem que dar a razão mais uma vez nesse aspecto. Que este carro não é um carro bom para o Covid. Pois não. Foda-se. Este aqui é mesmo anti-Covid. Ou melhor. Se a polícia apanha alguém acompanhado neste carro. É multa para dois. Assistência social não há. Assim pronto. Assim já podemos. Se a polícia vier já não leva multa. Prontos. Temos um tablier quadradão. Temos um carro super pequeno no interior. Com corte. Se a gente meter quinta. Se ele surgiu onde já o joelho vai dar uma morcada que arranca-lhe uma perna. Se o gajo joga a bola está a ferido. Não fica logo sem gota. Não me convençamos muito altos que eu por exemplo caminho a pouca. Mas isto tem até de abrir. Tem. E funciona. Abres. Um gajo cornudo já consegue ir dentro deste carro. Olha lá. Já consegue. Sim. Mas isto. É tão bom meu. Eu não posso puxar. É pena eu não podia puxar muito. Tenho muita vontade de puxar mas. É para mim puxava. Não meu. Depois parto para aqui a correio rosa. Avisa-me logo. Se partes a correia do compressor. É que há relixo. Eu não te dou um dos meus oito. Espera aí. Espera aí. Ainda não se está a mijar. Ainda tem água. Ainda tem água. É bom que o da frente não chegue o banco muito lá atrás. Senão não cabem lá atrás. Tem um. Ah tem dois foda-se. Tem aqui e este. Isto é. Este é o mata-vaca. Porquê? Isto é um carro que não trava. Não curva. Então a malta trouxe. Meteu dois. Dois mata-vaca. Dois foda-se. Dois foda-se. Puxa muito bem. Atenção. Vamos a falar de um carro 100% original. Isto é tão bom. Não curva não. Ai. Ai. Não curva. Não trava. Não. Pronto. Anda mais ou menos. E não podes estar sempre a curvar. Estamos sempre aqui. Pumba-pumba. Andar. Isto é um carro qualquer que puxa o carro. É. É o compressor. Olha lá. Puxa. Empurra logo. Está sempre empurrado. Mas estamos a falar de um carro tipo. Pai 800kg. Não sei ao certo o peso disto. Varia. É à volta disto. É à volta disto. Não será? Falta o rádio. Ah não. O rádio. Eles ficaram na dúvida. O que queres? Era à dúvida do rádio. Vamos lá à dúvida do rádio. Bem. A gente já era para ir embora. Agora tens aqui mais uma. Agora é que eu descobri. Porque é que aquele carro não tem rádio. Porque eles ficaram tão indecisos. Se metiam a antena aqui. Se metiam a antena aqui. Estão indecisos. É melhor não ter rádio. Foda-se meu. Isto é horrível este carro meu. Mas pronto. Ó Gil. Arranjei um carrinho original. Um carrinho parado. Há muito tempo. Pá. Precisa aqui de uma pintura. Precisa sim senhor. Pintura? Tem uma pinturazinha assim. É motos com um tomzinho cor de rosa. Cor de rosa. Parece a filha dele. Este carro é para a filha dele. Mas vamos ver então. Eu já sei. Agora vamos aqui para trás. Já sei para que é que compraste isto meu. Este tom de cor de rosa. Foi por causa da menina. Bem. Agora és pai. Não sei o que. Compraste um carro. Agora comprei um carro de cor de rosa. Segundo. Continua a saber. Se isto é um Polo G40. Ou se é um Polo GTI. Não diz nada. Terceiro. Pá. Tu querias ir para os Rally's. Até que falas meu. Mas depois esta merda não trava. Tem tambores atrás. Eu não sei o que é que tu queres. Em 2021. Uma merda destas meu. Isto não anda. Não trava. Não curva. É um caixão com rodas. Anda mais ou menos. Vamos ver. Sim. É cor de rosa. Tem palazinhas nas rodas. Mas é assim que estes carros se querem hoje. Tambores. Não. Aquelas palas. Falta as da frente meu. É o Polo G40 ali. Vou tentar arranjar. Porque estes carros têm palo a frente. Eu vou tentar arranjar as da frente. Isto isto. Este carro. Ixi. Isto carro respeita a coisa. Vai para o que? Uma coisa entre eles. Mete lá umas 12. Ainda patina mais. Existe 12. Isto. Isto é óbvio. Agora. Vá. Vamos tentar arranjá-lo. Vocês aí deixem na descrição. Se tiverem pecinhas que faltam neste carro. Por exemplo. Um rádio de origem. Alguma coisa que vocês vejam. Rádio. Mas depois metes o rádio. A antena aonde? A frente ou atrás? Eu vou tentar pôr este exemplarzinho. Diferente. Este olho. Tenho feito até agora sempre. Carros para carregar. Este vou tentar pô-lo para ir aos parceiros clássicos. Para ir aos parceiros clássicos. 100% original. Pois é. Recuperadinho. Recuperadinho. Mas. E há maneira. Temes levar pois é. A água e a ferramenta. Sabes com os clássicos. Bem. Está feito maldinha. Fiquem bem. Um grande abraço. Uma segundazinha. Não. Este tem gás. Uma segundazinha. Sim. O original. Sem revisão. Olha que temos. Sem ir lá abaixo. Não podemos pedir mais. Temos que ir para casa. Não podemos pedir mais. Eu acho que está bom. Uma boa base para começar a recuperar. Vai malta. Yes. Bem malta. Quem ficou até ao fim. Vamos fazer aqui um arranquezinho. Eu não queria estragar a peça. Mas um arranquezinho vai ter que ser. Espera aí. Deixa vencer primeiro. Para ver se não parte nada. Eu quero ir a casa. E as longarinhas. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Fique a boca aberta agora. Não vou estragar já. Andar. Não vou lá abaixo. Estou consigo. Não quero estragar. Não é questão de estragar. Ainda fica com uma longarina de entrada. Estão bom. Mas anda. Isto é um carro levezinho. Olha a hora de travar. Foda-se. Olha a hora de travar. Isto é a primeira coisa que tens de fazer. É pôr aí uns travões a homem. Origem. Não consegues pôr. Disca atrás. Disca atrás. Mas eu não quero. Origem. Para alucinar é para alucinar. Mais nada. Foda-se. Ih. Já cheira aqui um.